Programa Casa Estilo e Design. Oferecimento, revestimenta, o luxo ao alcance de todos. Galeria do Arte, essencial para sua casa. Oficina dos Sonhos, todos os sonhos num só lugar. No ar, Casa Estilo e Design. Decoração, moda, gastronomia, estilo e qualidade de vida no litoral. Fique conosco que as matérias de hoje estão imperdíveis. Oficina dos Sonhos, todos os sonhos num só lugar. Para quem gosta de projetos exclusivos, a revestimenta tem a solução ideal. A mais completa linha de produtos nacionais e importados, ótimos preços e condições especiais, atendimento diferenciado e um showroom com mais de mil metros quadrados. Com pisos vinínicos, porcelanatos, revestimentos, pastilhas, louças, metais e agora também com iluminação. Revestimenta, o luxo ao alcance de todos. Há mais de 60 anos, a Florence representa o que há de mais avançado em móvel planejado. E a Florence Santos está se preparando para uma mudança radical. Mas antes disso, você tem a oportunidade de adquirir um móvel Florence por um preço super especial. Todo o showroom da loja está em promoção para troca de coleção. E em breve, permita-se a novidade. Ela faz parte da evolução. Florence Santos, experimente a alegria. Lustre Center, aqui você encontra tudo o que precisa para iluminar e decorar a sua casa. Lustre Center, Praça José Bonifácio, número 40, no Centro de Santos. Telefone 3224-7129. Lustre Center Mostra Casa Conceito Revestimenta e o Lavabo Urbano, Lúcia Navajas. Lúcia, um prazer estar com você aqui no nosso estúdio. Igualmente. Um bate-papo gostoso para entender melhor esse projeto. Tão bacana que ficou, não? É, realmente foi um projeto assim, bem para o lado mais sofisticado, né? Um outro enfoque que eu quis dar nesse ano. 50 tons de marrom, era essa brincadeira, né? É. Os tons de marrom. O marrom costuma ser uma cor meio ingrata, né? As pessoas às vezes têm algumas restrições. Mas e se o mundo em chocolate, o mundo em marrom, né? Nesse lavabo, realmente ficou extremamente sofisticado. É, realmente as pessoas, na grande maioria, marrom, ai não, marrom não. Eu gosto de preto, eu gosto de cinto, ai não, marrom é uma cor assim, né? Quando é nada. Mas ela vem de tantos lugares, né? Ela tem tantas combinações e tantas nuances, que é realmente uma cor maravilhosa, né? Sem dúvida. E ali você usou marrom com dourado, você pontuou com branco e o tipo de revestimento que você usou, piso-parede, né? Isso. Que dá uma coisa, uma continuidade muito interessante no nosso projeto. A ideia foi usar esse aço cortem, esse porcelanato que imita o aço cortem, padrão. E ele tem esse tom amarronzado, cobre também dentro dele, um pouco do brilho. Então a ideia foi trazer ele de piso de parede frontal, pra já dar um destaque nesse produto. E a gente tem os brilhos nas laterais das pastilhas também de cor bronze, o papel também com dourado, chocolate, pra dar esse fechamento no ambiente. Deixar ele um toque assim mais teatral, mais fechado, mais urbano, uma coisa mais séria. Legal. A ideia foi essa. É, muito interessante. Claro que os nossos lavabos hoje são espaços pequenos, né? Mas por eles estarem na área social da casa, pedem cuidado, não, Lúcia? Com certeza. As pessoas gostam de ter um lavabo diferente, porque por incrível que pareça, é um lugar super visitado por todo mundo que entra dentro de uma casa. E todo mundo, ai, como vai ser esse lavabo? O lavabo tem um pouco da cara do proprietário. Parece uma assinatura, né? Não, bastante. É uma coisa assim, nossa, tem a cara do dono. Então é um lugar que tem que ser tratado com bastante cuidado, tem que ser bem decorado, todo esse tipo de detalhes. Legal. E aí você trouxe os metais dourados, né? Todos os complementos de banheiro, né? As peças de banheiro, também com o dourado. E isso dá muita sofisticação. Exatamente. E eu procurei, com essa cor escura que o ambiente ficou, colocar aquele lustre maravilhoso, né? É, que realmente eu acho assim, o lustre ali, ele foi a peça-chave na situação, né? Ele trouxe aquele brilho do cobre, ele trouxe aquela luz. Dentro desse ambiente escuro, ele trouxe aquela vida. Então o lustre, eu acho assim, sensacional. O lustre é uma peça primordial nesse ambiente. Legal. Interessante que eu vi na feira de iluminação, essa peça é colocada solta, né? E ela solta pouco significa. E aí vai novamente a ideia de quando você ambienta a peça, ela ganha outra atmosfera, né? É diferente. Isso foi... Tanto que na montagem estava tudo escuro, né? A pessoa, nossa, tal. Mas quando licou aquele lustre, eu falo, nossa, o sol sabe? Que coisa, como ficou lindo. É justamente esse fator da luz, né? Incidindo num ambiente escuro. Aí ela começa a realçar tudo, né? Realça o dourado do papel, a louça brilha. As próprias torneiras, como você falou, douradas, elas dão aquele toque, né? Então é primordial, foi primordial nisso. E interessante que o espelho replica essa iluminação novamente, né? E dependendo da posição que você coloque, isso ganha uma outra força como elemento decorativo, né? É, ele começa a ficar tudo em dobro, né? Porque já é todo cheio de gomos e começa a ficar maior ainda. E isso foi bem legal. E acrescentei peças douradas de bancos, teve outro banco desenhado também na cor chocolate. Aquele desenho é teu e com execução do Caio Sainer. Do Caio Sainer, isso. Muito legal, hein? Que ficou um contraponto assim, bem urbano, bem limpo, né? Pra mostrar justamente a época, né? Uma coisa bem clean. Legal. Um toque bem clean no ambiente. E é interessante que ele funciona por um lado banco e por outro um revisteiro. Isso, pode ser um revisteiro, pode ser um banco, pode ser uma coisa, uma brincadeira. Pode ser colocado em vários lugares. Legal. Bom, pontuado com o paisagismo da Zufra. Ai, maravilhoso. Maravilhoso, que ele também, com a iluminação por baixo da pia, deu aquele toque de paisagismo verde, que é necessário, né? Sempre tem. E também as próprias flores delas, as orquídeas brancas, que sem isso, é o toque final, né? Sim. O paisagismo e as flores, elas completam o ambiente. Toda essa natureza, mesmo que seja artificial, ela traduz pra dentro a lembrança da natureza, né? Então isso é muito importante. E o paisagismo permanente é interessante, porque dependendo do espaço, a gente não tem mesmo como manter a planta natural e tal, ela acaba sofrendo e tal, e acaba tendo uma opção. Não, tem lugares que é impossível, mas as flores são tão perfeitas, né? Se você olha pra nós, acho que é de verdade. Muito legal. É tudo de verdade. Lúcia Navajas e o seu universo em marrom, né? Seus 50 tons de marrom, essa brincadeira, que foi feita aqui no nosso lavabo urbano, na Mostra Casa Conceito de Investimento. É você lindo o espaço. Obrigada. Adorei. Tenho certeza que quem visita, vai cada hora descobrindo um pouco, cada elemento, né? Dessas possibilidades que a gente tem, né? Uma cor que nem sempre é bem-vinda, mas quando bem usada, você fala, caramba, que coisa bonita que fica. Verdade. Obrigado, Luciana. Obrigada a você. Obrigada, Luciana. Dona Ótica, uma senhora ótica. 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 Delano Home Styling. A moda veste sua casa. Sua casa Delano. Nosso maior desejo é contar belas histórias através da casa. Conceitos estéticos, design de qualidade, memórias, bem-estar e até um pouco de poesia. Galeria do Arte, essencial para a sua casa. Casas Maravilhosas, com a Nete Santos, Oficina dos Sonhos e a Solange Duarte, Galeria do Arte. Que casa linda essa, hein? Projeto do Carlos Pardal. Isso mesmo. Maravilhosa, bem projetada, né? Ele tem só em cada cantinho. Muito legal. É, cada projeto é um projeto, né? Essa cortina de água, né, que nós temos logo aqui na frente e tal, dá uma atmosfera refrescante e parece que vocês brincaram um pouco com esse contexto, né? Muito branco, tons muito pálidos, pontuadinhos aqui e ali com cor. Isso. Essa foi a proposta, né, Nete? Isso. Essa casa, realmente, ela é muito bem projetada pelo arquiteto Pardal. Por sinal, eu sou admiradora das obras dele. É o trabalho sempre, né? É, lindas e com acabamento, né? Tem um excelente acabamento e isso facilita também muito pra gente, né? Na hora de fazer aquilo que a gente falou na semana anterior da maquiagem, né? A finalização que é sempre necessário pra dar o clima, dar a atmosfera, a personalidade também. A personalidade, né? É, inclusive essa casa aqui é uma casa que a gente sonhou e idealizou em fazer porque era uma casa que a gente bateu o olho, é, nos ajudava muito até na composição de cores que o Pardal usou, né? É, e isso a gente só pontuou, né? Acrescentou a cereja do bolo. É. Pra ficar essa maravilha aí que vocês estão vendo. Maravilhoso. Maravilhoso. E vocês foram ousadas, né? Eu vou começar pela área externa, que nos chama muito a atenção. Elas estão sintonizadas, totalmente sintonizadas, né? Porque o Pantone acabou de declarar que a Corvo de 2015 é o Marsala, né? E vocês já trouxeram as Tom para essa área externa, nas cadeiras e também pontuando nas almofadas, no mobiliário, né? Isso, saímos um pouco a frente. E realmente, fez todo um diferencial, saiu daquela mesmice que a gente estava preocupada, que aqui tinha que ser diferente. E colocamos as cadeiras em vermelho, pontuamos e deu um efeito muito bom. E com a mesa em resina. Essa mesa em resina, Solange, me conta isso. Muito apropriado para a área externa, né? Isso, é um trabalho, ele é diferenciado, uma resina, ela é mais trabalhada. Ela pode bater água, porque ali é uma área que vai estar sempre sendo lavada. Então ela é feita num processo diferente. Ela é encomendada especialmente para a área externa, onde ele trabalha de uma forma diferenciada. É muito importante quando você tem o móvel adequado, porque sabe que ele vai durar o tempo que você também imaginou. Sim. Porque é um investimento e a pessoa tem que fazer, às vezes, na peça certa mesmo, né? Para que aquilo dure o tempo que se prevê, que tenha durabilidade adequada, né? Isso. Eu vejo que sala de jantar, as mesas são... você adora as mesas também, né? Porque essa mesa de jantar que mistura vidro com madeira demolicial. Madeira demolicial. Isso. Ficou muito bacana. Ela ficou uma mesa... Ao mesmo tempo, ela é leve e com as cadeiras um pouco mais encorpada, né, Leti? Porque a gente gosta de misturar o linho com a madeira. Ficou bem interessante. Essa pontuação do linho... O linho com a madeira é quase nesse tom natural. Fica muito agradável, né? Muito elegante. Falando nesse living, que tem tons muito claros, sofá branco, branco, branco... Ai, a gente fica assustado, hein? Exatamente. A gente... Aqui nós... Você percebeu que a gente ousou na área gourmet, né? Usando vermelho com branco. E no living, a gente cansou um pouco do linho, apesar de estar super em alta. Mas quando a gente faz bastante casa, então falamos, temos que inovar, né? Então vamos usar branco, mas branco no coríssimo, a gente não acha muito bacana. Pro living e tal. E aí, a gente... O ano passado, um fornecedor do nosso tecido chegou com um tecido inovador. Um tecido branco, onde ele resiste a risco de caneta, a arranhões de gato... Olha que legal isso, né? Sujeira. Então você pode passar um paninho com água e sabão neutro. Vai estar sempre impecável. Então a gente usou esse branco no living já tendo certeza que você não vai ter daqui um ano aquele sofá encardido, né? Não, não toca. Então... E tem essa preocupação que a gente tem, né? É. De ficar feio, né? Que o tempo... Na hora que você compra, ele brilho branquinho, lindo, né? Mas o tempo... E o uso acaba... É... Não deixando... Deteriorando e tal. Acho que bacana, né? Isso. Esse converseu, vocês foram lá com um ponto muito suave, de verde, esse verde quase água, muito agradável também, né? Também. É... Nós colocamos uma poltrona, que é a poltrona diamante, que também tem umas costas maravilhosas, né? E que precisava aqui pra situação, né? De volta, pensando cada pontinho, né? Os detalhes, pequenos detalhes que fazem toda a diferença, né? Exato. A gente, nos quartos eu vi que não é só a roupa de cama que cobre, né? Aquela parte que tá escondida, mas também os lençóis. Aqui você teve todo um trabalho, um cuidado com a roupa de cama, aquela que fica mais escondidinha, né? Exatamente. Exatamente. É... Aqui o proprietário pediu, né? Que fizesse os coordenados do papel de parede, as colchas e os lençóis. E também esses lençóis são feitos pela oficina dos sonhos, são todos bordados na oficina dos sonhos. É... Então assim, eu pude compor tom sobre tom. Então é aí que você viu como ficou bacana, né? Puxa, que legal. Porque aí você, naturalmente, tendo os tecidos originais pra fazer, esses... Esses... Esses compostos, né? De... Ah... Papel... Os tecidos da... Pra roupa de cama... É... E agora o bordado fica incrível, né? Porque você tem todo um coordenado bacana. Todo um coordenado bacana, tá? São lençóis, assim, com muitíssima qualidade também. E... E... Essa composição de cores, né? Que, por exemplo, você compra um lençol pronto, dificilmente você vai conseguir casar, né? É... Os tons. Então quando a gente está confeccionando, eu sento com a minha bordadeira, escolho o tom que a gente vai usar pra cada situação. Então é muito legal, é uma coisa exclusiva, né? Então é muito bacana mesmo. Bom, aqui na suíte principal, bem esse ar praiano, né? Mas um praiano, praiano elegantíssimo, né? Um praiano urbano, vou chamar assim, né? Porque... Ele tem essa elegância muito além da praia, simplesmente, né? Com os tons de azul. É. Quando a gente veio visitar essa casa, é... Nós... Uma das coisas que a gente gostou muito foi a composição de cores que o Pardal usou nos planejados, né? Na marcenaria. Na marcenaria. É. Que... Então a gente olhava assim, cada detalhe já... Cada detalhe a gente já conseguia compor na nossa cabeça o que ia ser feito. Então a suíte master, naqueles tons de fende... Aí eu falei, não vou puxar pro beijinho, né? Vamos usar um azul marinho, que também lembra praia, né? Azul marinho com branco, né? E usei o papel de parede, puxando pros tons da madeira que ele usou. Aí de repente eu jogo o azul marinho, né? Porque o azul marinho deu essa... Continua elegante, né? Continua bacana. Continua bacana. E o tom, o azul marinho, esse tom também é legal. Porque a gente acaba achando tons mais claros pra praia e tal. Mas esse tom mais fechado é muito bacana, né? E cada quarto você vai pontuando com uma roupa de cama diferente, que cria um movimento gostoso na casa também, né? Exatamente. A gente acaba compondo cada quarto diferente pra não ficar com aquele ar de hotel, né? Como são várias suítes, então também tem que usar a imaginação. Vamos usar que cor aqui... Como a gente também tem um fornecedor de tecido que nos proporciona de seis em seis meses lançar coleções, pra gente é maravilhoso, que a gente não repete nunca. Nem a roupa de cama, nem os tecidos dos estofados que a Solange manda pra fábrica. A gente compra desse fornecedor os tecidos exclusivos, pras casas ficarem realmente exclusivas. É, isso a gente percebe muito nitidamente. É essa conexão que existe entre Galeria do Arte e Oficina do Sonho, né? Porque aí você consegue fazer... É uma parceria legal porque você consegue compor a casa, né? De maneira integral, resolver tudo. Claro, são em dois lugares, mas com essa conexão bacana, né? Muita sintonia. Nós duas temos muita sintonia. A Galeria do Arte com a Oficina dos Sonhos formam uma parceria perfeita, perfeita. Bom, daí a gente vê o resultado. Essas casas maravilhosas que a gente tá compartilhando com o nosso telespectador pra deixar todo mundo com água na boca. Mas quem quiser conhecer melhor, é claro, quem puder ver nas casas, né? Nas duas lojas, vai encontrar opções incríveis. A Oficina dos Sonhos, quem precisa daquelas persianas bacanas, de qualidade, Hunter Douglas, ela é talent, né? Faz parte do Talent Club. Hunter Douglas, isso já define, né? Já faz um diferencial. A Galeria do Arte sempre inovando, um mobiliário absolutamente impecável. A gente vai descobrindo, cada vez que visita a loja, vai encontrando peças mais interessantes, e fala, não consigo entender como essa Solange encontra, né? E vai lá e escolhe a dedo, com muito cuidado, com muito critério. E cada peça de decoração, pra fazer essa composição, toda essa harmonia. Mobiliário, tapetes, cortinas persianas, almofadas, e de todo o conjunto, não? É verdade, Cláudia. Porque, às vezes, a casa é muito bonita, mas, quando entra nessa escolha, assim, não coordenar o sofá, a mesa, igual que o painel já tem um elemento, você entra com uma mesa mais clima. Então, tem que ter essa combinação, até então. Galeria do Arte, Solange do Arte, Oficina dos Sonhos, Anete Santos, aqui no nosso Casa Estilo Design, apresentando casas maravilhosas. Quero outras, hein? Com certeza. Com certeza. Há anos, a Florence representa o que há de mais avançado em móvel planejado. E a Florence Santos está se preparando para uma mudança radical. Mas, antes disso, você tem a oportunidade de adquirir um móvel Florence por um preço super especial. Todo o showroom da loja está em promoção para troca de coleção. E, em breve, permita-se a novidade. Ela faz parte da evolução. Florence Santos, experimente a alegria. Para quem gosta de projetos exclusivos, a Revestimenta tem a solução ideal. A mais completa linha de produtos nacionais e importados. Ótimos preços e condições especiais. Atendimento diferenciado e um showroom com mais de mil metros quadrados. Com pisos vinílicos, porcelanatos, revestimentos, pastilhas, louças, metais e agora também com iluminação. Revestimenta. O luxo ao alcance de todos. Oficina dos sonhos. Todos os sonhos num só lugar. Lustre Center. Aqui, você encontra tudo o que precisa para iluminar e decorar a sua casa. Lustre Center. Praça José Bonifácio, número 40, no centro de Santos. Telefone 3224-7129. Lustre Center. G1H712-9 Delano Home Styling A moda veste sua casa Sua casa Delano Nosso maior desejo é contar belas histórias através da casa Conceitos estéticos, design de qualidade Memórias, bem-estar e até um pouco de poesia Galeria do Arte, essencial para a sua casa Dona Ótica, uma senhora ótica Nosso programa fica por aqui Mas em primeira mão comunicamos que em fevereiro A Florenci Santos estará de casa nova Estivemos em São Paulo, numa festa caribenha super animada E aproveitamos para conhecer o projeto em primeira mão E podemos dizer que está fantástico Também lembramos que até 18 de janeiro, na Revestimenta, acontece a exposição Renascer na Natureza nas Raízes do Brasil com as obras da artista plástica Bia Doria A artista com suas obras sustentáveis está promovendo uma venda especial das peças expostas Com parte da renda revertida ao Fundo Social de Solidariedade Para festejar a chegada de 2015 com o Belo numa ação do bem Vale a pena conferir e visitar Avenida Washington Luiz 412 De segunda a sábado das 9h às 19h até 18 de janeiro Imperdível Programa Casa Estilo e Design Oferecimento Revestimenta O luxo ao alcance de todos Galeria do Arte Essencial para sua casa Oficina dos Sonhos Todos os sonhos num só lugar